A relação entre intestino e cérebro vem sendo estudada há anos e novas descobertas estão sendo feitas constantemente. Recentemente, pesquisadores da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, descobriram uma possível relação entre as bactérias presentes no intestino e a doença de Alzheimer. Para entender melhor sobre essa conexão, vamos conversar com o Raul Valle, médico gastroenterologista. Ele vai nos explicar mais sobre a relação entre intestino e cérebro. Dr. Raul, bem-vindo à Revista. Boa noite! Obrigado, boa noite. Agradeço pelo convite para falar um tema tão desafiador e muito atual na nossa prática. Realmente é um grande prazer. Agradeço a oportunidade de estar ajudando a esclarecer um pouco sobre esse assunto. Certo. Como é possível que as bactérias presentes no intestino possam afetar o funcionamento do cérebro, doutor? Como se dá essa conexão? O entendimento desses mecanismos vem sendo hoje, mais recentemente, estudado. Provavelmente é uma comunicação bidirecional. Tanto nervos que se comunicam com o nosso intestino, mas provavelmente essa questão dessa comunicação de estímulos a nível intestinal, também estimulando a nível central, não seja, provavelmente, um mecanismo maior. Parece que o papel da dieta que envolve diretamente a microbiota interfere nisso. Então, existem elementos que provêm dos alimentos, que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e tem um efeito protetor e até ajuda a atuar, talvez, em alguns mecanismos relacionados ao desencadeamento do Alzheimer, um mecanismo antioxidante. E também existem elementos que nossas bactérias ou germes que compõem a nossa microbiota e podem também ter um efeito deletério, um efeito contrário. Então, existe talvez o entendimento melhor dessas substâncias, sua identificação, que parece ser um dos principais mecanismos, alguns deles ainda não claramente definidos, já que alguns deles ainda são feitos em modelos animais, estudos em ratos em si, que ajudam a esclarecer alguns possíveis mecanismos de ação. Quais são os principais fatores que podem influenciar a composição das bactérias intestinais? Isso parece que o principal fator é manter uma dieta equilibrada, de boa qualidade. Isso envolve você ter uma diversidade de alimentos. Hoje, a gente tem cada vez mais visto que os alimentos ultraprocessados, que vêm ganhando destaque na dieta nesses últimos 20 anos, que são produtos que estão presentes em produtos já semi-processados ou quase prontos para serem congelados ou já serem prontos para serem utilizados, podem impactar negativamente. O papel também da fibra na dieta, o consumo da ingesta hídrica, um bom estilo de vida, a prática de atividade física, ter um sono reparador. Hoje, a gente tem visto a importância da atividade física, de ter um estilo de vida mais ativo também, controlar e gerenciamento do estresse. Então, cada vez mais, a gente tem visto que, provavelmente, esses fatores também comportamentais interferem em algum mecanismo inflamatório, que possa indiretamente também ter uma comunicação também com essa microbiota intestinal. E quais são os principais sintomas de desequilíbrio da microbiota intestinal que podem afetar o cérebro? Esses principais sintomas podem ser, normalmente, sintomas ligados ao trato digestivo, então, desde sintomas de má digestão, estufamento, distensão. Atribui-se também esses fenômenos chamados de desbiose, o desequilíbrio da microbiota, que pode acontecer em várias topografias, desde o intestino delgado ou logo depois do estômago ou mais adiante no cólon, que é a parte final do intestino. Esses pacientes, às vezes, podem também ter fadiga crônica, às vezes, que é um sintoma, às vezes, bastante inespecífico, um cansaço persistente. Às vezes, atribui-se também quadros de cefaleia não relacionados ao estresse, vários fatores atribuíveis a essa desbiose. Mas, em alguns casos, pode não dar sintomas muito específicos, né? Certo. E o que fazer para influenciar positivamente a saúde da microbiota intestinal e do cérebro, consequentemente? Sim. Caracteristicamente, em relação à demência, Alzheimer, a gente observa que ela predomina em indivíduos mais idosos, né? Um conceito também importante nós termos em relação a isso é que, à medida que nós envelhecemos, nós, a nossa diversidade ou variedade de elementos que compõem a microbiota diminui, né? Por vários fatores. Nossa digestão fica mais lenta e também a questão de nós bebermos menos líquido, especialmente água, a questão de ter uma baixa ingesta de fibras, de maneira geral. Então, você trabalhar essas questões de ter uma dieta equilibrada em termos de proteínas, também em termos de verduras e legumes, de ter diversidade, a importância das frutas na dieta, a redução também de excesso de açúcar na dieta e carboidratos em excesso também, mais simples, como farinha branca, o pão em excesso, vários elementos também parecem também impactar. Então, a escolha também de uma dieta, talvez um padrão mais que eles chamam de mediterrâneo, a importância de gorduras também saudáveis que tem no abacate, evitar óleos refinados também em emulsão, coisas feitas em óleo também impactam negativamente nisso, né? Doutora, a suplementação pode ser benéfica para melhorar a saúde da microbiota intestinal? E quais são os principais nutrientes que podem ajudar aí? É, a questão da suplementação, a gente tem que olhar com certo cuidado, né? A gente olhar alguns aspectos, algumas vitaminas parecem contribuir para isso, algumas vitaminas do complexo B, a própria vitamina D, mas nós observamos, grande parte dos americanos, mais a metade dos americanos consomem polivitamínicos e nem por causa disso isso se reflete numa boa saúde intestinal, né? Um exemplo prático para a gente observar isso é que a questão da, no âmbito geral, esses pacientes, a gente deve ter um cuidado em relação a trabalhar uma dieta equilibrada, porque a simples suplementação pode não ser suficiente para equilibrar uma dieta ruim. Então, a principal mensagem é, tem uma dieta equilibrada, reduz alimentos ultraprocessados, tem uma, é o que a gente chama, um alimento, é comer comida de verdade, né? Alimentos que vêm da feira, evitar realmente os ultraprocessados, os doces que podem estar associados também à co-função alimentar. Então, trabalhar a dieta, acho que é a base disso e os suplementos podem compor, em situações especiais, bebidas fermentadas, como o kefir ou mesmo o iogurte, podem também compor uma dieta saudável, mas o seu uso deve ser feito de maneira adequada e, em certas situações, bebidas fermentadas podem também atrapalhar. Então, tem que saber trabalhar as questões e a principal forma de modulação da dieta, da microbiota é através de uma dieta saudável. Acho que essa é a mensagem mais importante. É, e é o que eu falo sempre para você aí de casa, né? Quer saber o que é saudável? São os alimentos que Deus fez para você. Doutor Raul, muito obrigada por nos explicar aí mais sobre a relação entre o intestino e o cérebro, por trazer esse alerta da importância do cuidado com a microbiota intestinal para prevenir problemas de saúde diversos, né? Obrigada, viu? Perfeito, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Um abraço.